Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui, mano, pra saber como é que tá o Pristonteio em 2024. Eu fiz em 2019, 2018, sei lá, todo ano eu trago esse vídeo aqui no início do ano, né? Então, gente, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal do Rafão. Eu sempre jogo, às vezes o Rafa para, às vezes eu alto, eu tava streamando, dei uma parada. Só pra quem me pergunta, Rafa, você não streamava Pristonteio? Você não fazia vídeos de Pristonteio? Cara, eu jogo mais em off. Eu me afoguei aqui, pretendo voltar a jogar, joguei agora em dezembro, aproveitei minhas férias, dei uma alpadinha no mago ali e vou mostrar pra vocês. Então, gente, não esquece, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, dá aquela moral lá, aquela força, qualquer dúvida me chama lá também. E é isso, gente, vamos mostrar aqui o meu maguinho. Estamos aqui, ó, simplesmente com uma gola. Ô, manda presente aí pro Rafa, ó. Foi até removido o loguei agora. Magão do Rafa com traje de Natal, né, mano? Olha aí, ó, traje de Natal ainda, ativo. Maguinho 144, pegue uns por cento aos setenta e quatro por cento, né? Uma delícia. Ó, ainda tem aqui, ó, as roupas de Natal clássicas, né? Eita, deu DC, né? Normal, né, gente? Normalzinho DC. Isso é bom pra vocês verem o que acontece na hora, né, mano? Vou logar de novo. Não deveria, estou com medo de ter perdido agora meu traje principal e daí eu estou relado. Daí, realmente, Rafa, fica em off, né, mano? Porque era mais dezoito. Aqui, mano, aqui é a realidade, né, mano? Vamos logar lá e espero que não tenha acontecido nada, senão eu não quero mandar suporte, né, mano? Suportezinho. Vou estar botando a minha senha aí, né, obviamente, em off. Deixa eu mudar a câmera aqui. Aqui o Rafão está fazendo os negócios na mesma hora, não está, não tem edição. Vamos logar aqui e chaplau, moleque, ó. Já estamos aqui novamente. Maguinho. Só pra quem não sei saber, ó, é tudo mula, tá, gente? Mulas do Rafa aqui, ó. Não tem muita coisa, não. E eu tenho o PS, né, o famoso Rafa Nunes. Ufa, que susto, moleque, tá aqui, mano, tá aqui. Inclusive, tá preso, ó, pra quem quer ver os itens do Rafa. Ofertas? Chama aí no Instagram, ofertas, ó. Quem quiser, amuleto Tula, anel do Val, anel do Val, veritas, bracelete Veros, luvas Veros, botas Veros. O Rafa tá full Veros, ó. É, essa varinha só que tá uma bosta, né, mano? Escuro Veros, ó. Aí, quem quiser, summon box. Cara, eu curto montar personagens, tá ligado? O pau, o personagem, fazer. Mas até um certo nível, né, mano? Eu queria pegar 160 no Maguinho. Quem quiser ajudar o Rafa aí, deixa eu chamar também. O cara tá chorando, tá ligado? Mas vamos ver os eventos ativos, ó. Ainda tá os de Natal, né, mano? Vamos ver, ó. Ah, quer farmar os negócios? Tem o tal da estrela, mano. Você vai vir aqui, ó. Tem a estrela legal que você entrega e recebe uns prêmios bolados aí, ó. Essas coisinhas de Natal que eu tava mostrando, inclusive eu não vou botar, ó. Eu deixei duas aqui, ó. Você pode ganhar, ó. O poder do cavalo. O poder do cavalo é muito engraçado pra falar isso, mano. Deixa eu usar isso aqui, ó. Vral. The power of horse. Horse blue. Blue horse. Power of blue horse. Eu acho que seria em inglês. Nada a ver. Nada a ver, tio. Cara, também tem o Rudolph que tá lá. Que dá uns negócios bons lá também. Mas, cara, vamos farmar aqui pra vocês verem. O lugarzinho que eu gosto de ficar. Inclusive, fica a dica aí. Ah, é terra. Tem um da terra proibida. Que é aqui do lado, ó. Geralmente tá sempre cheio. Vamos ver se tem gente ali, ó. Lugarzinho bom. Vamos ver se não acabou esse evento também, né. Eu loguei agora. Mas, tipo, se tem evento de farm, de alguma coisa. Cara, vem aqui pro cantinho. E é Vral, tá ligado, ó. Ah, bem aqui, ó. Tá vendo no mapa, né. Ó, já tem outro evento, por exemplo, ó. O Rafa não viu. Beleza, acabou o evento de Natal. Triste, mas... Mas verdadeiro, né, mano. Abaixa os eventos de Natal. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem, mano. Inclusive, eu tenho que ver qual é esse evento. E ver agora. Vamos pro site do Pristontail. Mas, tipo, quer farmar alguma coisa de evento? Cara, tu vem aqui, tá ligado? Daí vai cair os itens. Tu pega. Inclusive, deixa eu ver aqui. Pristontail Brazil. Cara, mas isso é o melhor. Sim, eu não botei pra não tremer a tela. Eu queria ver se ia cair alguma coisa aqui, mano. De evento. Vou ver aqui as manutenção. Mas é corrompido, né, mano. Ó, ontem. Atualizações, correções e novos eventos. Vamos ver aqui pra mostrar pra vocês. Em primeira mão. Cadê os novos eventos ativos? Retrospectiva 2023. Melhores eventos, parte 3. Programação de 5 do 1 a 18 do 1. Lojinha da Celestine. Lojinha Zenith, parte 3. Provavelmente botaram novos itens. Caiu um cristal de Figon ali. E caiu. Opa, tá caindo uns negócios diferentes aqui, ó. Não cai Divine. Divine, Divine. Eu chamo Divine, né, mano? Divine não cai por aqui. Então. Mas tem isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? Divine o Transmutador, parte 3. Evento Aging Free. Olha aí, tem Aging Free em todo o servidor. Que é bem legal, né, mano? A gente vai vender. Chau com uns baguera. O que mais? Vamos lá. Ó. O Frenesidos Haku. Marcha especial de primavera. Está ativo. Calma lá, meu filho. Vamos voltar. O que tem aqui? Free Hop. Vamos pegar, né, mano? Vamos pegar. E tem um negócio que eu queria pegar aqui que sumiu. Pra quem não sabe. Ah, como é que eu vejo esse monte de coisa? Tu aperta A no teu teclado, tá, gente? Sei lá, né? Vai que alguém não saiba aí. Tá sabendo agora. Cara, eu dei esse treme-treme da tela. Mas vamos voltar. Ah, legal. Não tem o Core. Mas a gente está perto. Vamos lá, então. Opa, opa. Ali, ó. Primavera. Ó, a Haku. E ela nos dá o Mana Especial e o negócio ali, ó. Ah, ok. Vou pegar aqui um Core. Estou com preguiça de andar. Navinsco. Estão ligados em Navinsco, né, mano? Cuidado. Vamos aqui pra Ply. Rapidamente. Mas, enfim, ó. Esse é o evento que eu falei. Ferenesi é a Marcha Especial dos Monstros. Composta por Planta Assassina. Aloy Feroz. Arueira Abominável. Fedegoso Maldito. E Drozeira Mutante. Pô, no XP, dando físico. Enfim. Vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Pra vocês verem o que eu tô falando, né, mano? Pra gente acompanhar junto. Não adianta eu estar falando aqui. Vocês estão tipo... Ah, Rafa. O que tá falando, filho? O que tá falando? Só trocar aqui. E a gente dá uma olhada, né, mano? Nos eventos ativos. Eu pensei que ainda tava de Natal, né, mano? Eu trateei. Trateei, mano. Esqueci que teve a manutenção. Mas no problem. Vou botar aqui, ó. Aqui. Feito. Estamos aqui no Fórum Oficial de Preston Tail, ó. O que eu estava falando, ó. Ainda tá aqui os eventos ativos, né? E os novos eventos Frenesi da Primavera. Chance de Drops do... E Seiva da Vida. Essa Seiva da Vida é difícil, né, mano? Ó, Mata das Acasas, Floresta Bambu, Floresta dos Espíritos, Floresta das Ilusões. Onde você consegue lá, ó. Mata das Acasas, o nível de referência é 100. Floresta Bambu, 118. Floresta dos Espíritos, 130. Floresta das Ilusões, 130. A Seiva da Vida é um pré-requisito para a realização de craft especial. Mano, eu vou dizer que eu não... Eu tô meio cansado de craft, mano. Tudo é craft, tá ligado? Tu não pode pegar o item e ser o item, tá ligado? Não. É craft. É, eu acho fogo, tá ligado? Mas enfim, ó. Monço, especial, raro, raku. Que a gente acabou de matar, né? Pode vir, ó. Ouro, poção de humano especial. O que sempre cai, né? Força de Zobb, Cristal Mirotic. Seiva da Vida ou Baú Lendário. Baú Lendário já é uma coisa que nos interessa, ó. Já dá pra fazer essa caça aí, ó. Baú Lendário é um item especial que é transmutado com o botão direito do mouse. Isso que eu tô falando, mano. Tu bota um negócio que tu clica e já dá teu prêmio, tá ligado? Tu não precisa craftar. Não precisa fazer um negócio impossível. E, cara, te dá, ó, poção de carneiro, serviço premium. Cara, isso aqui é legal. Chance de sorteio exclusivo para esses dois clássicos valendo. Olha aí, ó. Tem um boss especial Betula Cruel. Que legal, mano. E ainda tem o heróis do passado. Daí que eu tava falando, né? O decline de Tula com um negócio... Um negócio corrompido. O que mais? A chance de drop. Cristal Turmalina. Cristal Safira Azul. Cristal de Gelo. Cristal Aquamarine. Daí é um craft também, né, mano? Daí é craftando. A chance de drop. Monstros Especiais. Cristais Místicos. Cristais Místicos. Cristais Místicos. Cara, eu achei... Eu lembro dessa quest e eu não gostei muito, mano. Eu fiz... Se eu não me engano, eu fiz vídeo. Eu fiz em live. Daí é baú do amor. Baú da coragem. Cara, é muita mão. Inclusive, eu acho que eu não consegui completar todo. Olha, tem que tá... Né? Mas enfim, mano. Enfim. Eu, sinceramente, dessa quest eu não gostei. Mas tem a outra que eu achei interessante. O baú que tu pode ganhar. E tem shop sem precisar desembolsar aqui, né, mano? Mas vamos lá. Vou botar a Game Prey aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Preston Tail Brasil. Enfim, opinião do Hortafone. Vamos lá. Era Floresta. Terra do Crepúsculo. Floresta Bambu, né? Que tem itens lá diferentes. É diferente. Vem com a gente. Já vamos aqui, né, mano? Imunizations. Olha ali, ó. Pedegoso. E o nível alto aqui, ó. Ó, já vem o Cristal Misterioso. Ou seja, mano. Você pode estar upando e fazendo as quests. Ó, Cristal do Calça, tá ligado? Eu nem fiz muito... Muita coisa aqui, ó. Daí você vê o nível lá que você quer, né? Fazer. É do nível 100. 118. Eu acho que 130, né? Você vê os mapas ali. Consumimos Cristal, velho. Pegou o Cristalzinho do Calça aqui, ó. Vral. Mas é um eventinho. Esse aqui eu acho legal, mano. Muda um pouco o lugar, né? A gente tá sempre nos mesmos lugares dos eventos. Então achei bacana. E igual eu falei pra vocês, mano. Tem vários eventos. Ah, não gostou daquele. Beleza, mano. Você tem os outros. Mano, a mística. E pode cair itens também, né? Vamos ver aqui se cai algum item. Se bem que eu tô com o olho mágico. Ah, ainda tô com o olho mágico. Não sei que eu não tava. Óbvio que eu não vou upar aqui, né, mano? Eu posso tancar mais. Não tô nem com o Obelum mágico. Óbvio. Dá pra tirar um negócio legal aqui, hein? E assim você vai indo, gente. Daí a questão de upar, chamar os amigos, ficar em cal. Esse é o melhor do Prisson Teo, mano. Aproveita aí você que tá de férias, do trabalho. Férias da escola. Pega seu Notgamer. Inclusive tem o Notbook Gamer, mano. Que eu indiquei aqui no canal, hein? Dá uma conferida aí. Que eu fiz, eu falei que eu queria comprar. Um vlog que eu fiz ali. Vocês vão curtir, tá ligado? Eu geralmente faço esse tipo de vídeo aí. Esse tipo de conteúdo. Eu acho bem bacana. Pra falar, deixar o link ali. Lembra que eu sou afiliado da Amazon. Então deixo os links da Amazon ali, né? Mas a indicação do Notbook não muda. Por mais que você não compre na Amazon. Cara, e é isso aí, mano. Vocês são os monstros aí. Bem bacana o Udus. Ó. Vamos ver se eu consigo tancar todos aqui. Óbvio que eu consigo, né, mano? Parece que é um mago, né, mano? Ó, cristal extremo. O bom... Você que quer começar um personagem novo, provavelmente eu faça isso. Eu vou pegar um monte de cristal. Botar em mula. E depois... É muito engraçado, né? Botar em mula. Depois eu vejo o que eu faço. Cara, eu não lembro qual é o nível desse mapa aí. Você que tá jogando. Comenta aí qual o nível da Floresta Bumbu do evento. Mas... Queria ver se cair aí. Tem algum item aí diferente. Ou mesmo se aparecia o boss, né, mano? Ó, mana. Padrão, né, mano? Padrão de evento é cair... Cair mana. Tá nem pra reclamar muito. Padrão... Padrão evento. Ó aí, ó. Vamos usar o Xalaplau. Cara, aqui deve ser nível 115, hein? Tô fazendo encócega. Ui. Caiu mais mana. O XPzinho tá bom. Caiu um gold ali. Não vem a Ardaku aí pra nós. Mano, eu queria ver ela. Ou tentar pegar alguma coisa boa dela, né? Se vier, se estouramos, né, mano? Bom do Maguinho é isso, né, mano? Você fica ali, de boa, na Lagoa. Tá no Vral. Ó, mais mana. Cara, quer farmar mana, vem aqui, tá ligado? Um goldzinho. Óbvio, mano. Se eu vou ficar fazendo isso sozinho, é bom ter uma Fênix, um negócio. Ó, a gente vai usar aqui. Aqui acabou o timing. Esse é o Maguinho padrão, né, mano? Maguinho padrão de Rafa Nunes. Mais mana. Puxa, poderia aparecer o Espírito aqui da Primavera, né, mano? Dá pra dar uma moral pro Rafa aqui no vídeo. Mas enfim, gente. É esses os eventos. Eu gostei mais desse aqui, confesso. Então não esquece, deixa o like aí pro Rafaão. Qualquer dúvida, chama o Instagram. Não, não tem a dúvida, mano. Já segue lá nós. Aquela força. Criador de conteúdo. Guerreiro. E a gente vai seguindo assim, mano. O vídeo poderia ter 50 minutos, que eu garanto que não vai aparecer. Eu vou desligar o vídeo, vai aparecer o Espírito da Primavera, mano. A Raku. É sempre assim, mano. É pra sacanear o vídeo mesmo. Pra sacanear o vídeo. E não caiu nenhum item. Eu queria ver quais itens caíam. Mas beleza, né, mano? Beleza. É assim que vocês querem? Bom, gente. Vocês viram aí. Não vai cair. Não vai cair. Vamos finalizar o vídeozinho. Deixa eu ver. Vamos matar esse aqui. Só pra desencaro de consciência. Cadê o bicho? Ah, tá aqui, ó. O Aloy Feroz. É, gente. Ouro, mana. É isso aí que nos espera. E não veio o Espírito que a gente tanto queria, né? A gente pode até vir aqui, ó. Vamos ver se aqui tem, mano. Se aqui tem, eu vou matar. Se não tem, a gente volta. E tá tudo certo, mano. Tá tudo bem. Se é escasso aí. Conta pro Rafão como é que tá. O drop. Vai que caísse o baúzinho, né? Podia ficar interessante, né? Ó, só cristal. Não vou... Não vou ficar aqui, né, mano? Mas tem um cristalzinho ali, ó. Quem quer fazer a quest do cristal. Ele aparece por aqui. Legal. E tudo... Tudo diz no... No... No fórum, né, mano? Uma manutenção lá. Só você logar direitinho. E vai dizer. Então, gente. Era isso. Fica com o meu maguinho aqui, ó. Mesh of Nunes. Ai, que bonitinhos, hein? Criando nível 60 nele, mas, né? Depois a gente pega, né? É igual esse aqui. Esse aqui é top, ó. Então, gente. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E comentar o que você acha. Como é que tá o Prision-Tree em 2024 aí. Espero a opinião sincera de vocês. Então, valeu. Valeu e fui. Valeu e fui.